O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, nos falam a respeito de um rio, o rio da vida. Diz o texto, Isaías 47, verso 1, Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa. Para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais mil, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou, e me tornou a trazer a margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e desce a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente, que vier por onde quer que entrarem, esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Enguede até Em-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Um rio misterioso, um rio que tem grande significado profético, fala-nos de um período do milênio. No milênio vindouro, fruirão rios de água viva do santuário para os desertos da terra. Nós temos um outro profeta falando a mesma coisa, o profeta Zacarias, no capítulo 14, no seu verso 8, ele diz, naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade delas até o mar ocidental, no estil e no inverno, sucederá isso. Tudo viverá por onde quer que passe este rio. Nós acabamos de ler esse texto de Ezequiel, capítulo 47, e no seu verso 9 diz, E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. O rio, como será esse rio que fala esse texto de Ezequiel? O rio é extenso, é fundo, é riquíssimo, em bênçãos para a terra. Ele tem a sua nascente, ele nasce, como diz no verso 1, de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul, do altar, fluía do santuário. Isso podemos dizer que é uma figura do Espírito Santo, que vem da parte de Deus também para as nossas vidas. O Senhor Jesus prometeu o Espírito Santo para os seus discípulos, e Ele disse em João capítulo 15, verso 26, Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. O Senhor também prometeu para os seus discípulos a mesma coisa em Lucas capítulo 24, verso 49, quando Ele disse, E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Este rio, ele tem uma corrente. E essa corrente é o que nós encontramos aqui no texto de Zacarias, capítulo 14, verso 8. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas. Essa é a corrente desse rio. E ainda no livro de Apocalipse, capítulo 22, o seu verso primeiro diz, E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. A água, ela desce do altar. E o altar, principal altar que nós temos que ter o conhecimento, a conotação quando se fala no altar, especialmente no Novo Testamento, é a cruz de Cristo. A cruz do Senhor Jesus Cristo é o lugar de todas as bênçãos. É o lugar da conquista que Jesus realizou por nós. Tudo vem da cruz e corre para o mundo sedento. as almas que estão passando por uma fome, por uma sede espiritual, buscando em filosofias, em religiões, algo para saciar a sua alma, o seu espírito e não encontram porque a procedência não vem da cruz do Senhor Jesus Cristo, do verdadeiro evangelho, da mensagem vem da cruz. Meu prezado ouvinte, como está a sua vida? Você tem recebido esta água que vem lá da cruz do Calvário? O Espírito Santo foi dado somente após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário e ele tem uma força. Esse rio ele cresceu em poder e plenitude, apesar de não haver afluentes situações em que pudessem estar abastecendo esse rio. Os rios deste mundo não podem enriquecer o trono de Deus. Nada que o homem tenta fazer pode aumentar, pode trazer algumas circunstâncias de crescimento para o trono de Deus. O rio ele traz saúde porque ele é o rio verdadeiro. Nós encontramos o profeta Ezequiel falando no seu verso 8 desse capítulo 47. Então me disse estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar e sendo levadas ao mar sararão as águas. A expressão mar significa pessoas, águas, pessoas, pessoas que estão necessitadas e ele faz reviver essas pessoas que estão mortas. É o que nós encontramos no verso 9 e esses e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois rios viverá e haverá muitíssimo peixe porque lá chegarão essas águas e sararão e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Peixe é figura de pessoas. Farei de vocês pescadores de homens disse o Senhor Jesus Cristo e este rio na sua força ele vai fertilizar é o que diz no verso 12 e junto do ribeiro a sua margem de uma e de outra banda subirá toda sorte de árvore árvore significa pessoas que dá fruto para se comer não cairá a sua folha nem perecerá o seu fruto nos seus meses produzirá novos frutos porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio assim nós sabemos que o Espírito Santo age naqueles que creem no Senhor Jesus Cristo o Senhor Jesus Cristo ele pode dizer quando ele falou lá na festa dos tabernáculos ele disse em João capítulo 7 verso 38 e 39 quem crê em mim como diz a escritura rios de água viva correrão do seu ventre e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem porque o Espírito Santo ainda não fora dada por ainda Jesus não ter sido glorificado e ele também disse em João capítulo 4 para a mulher samaritana quem beber desta água nunca mais terá sede porque do seu interior fruirão rios de água viva você já teve a experiência deste rio essa é a grande mensagem deste capítulo 47 de Ezequiel algo que Ezequiel estava profetizando e que está no contexto dos nossos dias e essa experiência crescente é quando uma pessoa chega ao conhecimento da verdade a ter a experiência do novo nascimento a ação da regeneração na sua vida enquanto o profeta obedecia ele passava por experiências cada vez mais profundas nesta visão que ele tinha primeiro ele via a água atingindo os artelhos como diz aqui no verso 3 deste capítulo 47 saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir e mediu mil côvados e me fez passar pelas águas águas que me davam pelos tornozelhos isso representa a idade infantil do crente isto é a fé daquele que se decide a Deus e entra no rio da vida divina esse é o convite que nós temos hoje para você prezado ouvinte o Senhor está convidando a você ter essa experiência desse rio da vida para que você comece o novo nascimento para que as coisas antigas fiquem para trás e eis que tudo se faz novo na sua vida depois na experiência a água atingiu os joelhos o verso 4 diz e mediu mais mil e me me fez passar pelas águas águas que me davam pelos joelhos e mediu mais mil e me fez passar pelas águas águas que me davam pelos longos indica claramente para a vida de oração o espírito de oração dali jorram bênçãos em abundância quando o cristão começa nesse primeiro amor ele dobra os seus joelhos tem uma vida consagrada ao senhor depois quando as águas atingem os lombos indica o mistério da força e é uma imagem do serviço pessoa começa a se envolver com as coisas de deus o homem que ora é logo um homem que dá testemunho começa a testemunhar das grandezas de deus tem feito em suas vidas e assim começa a divulgar o evangelho de nosso senhor e salvador jesus cristo mas esse rio não para infelizmente muitos tem parado tem ficado às vezes na água nos artelhos tem ficado às vezes somente nos joelhos tem ficado às vezes com a água no umbigo como diz os nossos salvavidas e assim não experimentam águas mais profundas águas em que o nível dá para nadar dá para se soltar e é isso que encontramos no verso 5 desse capítulo 47 de Ezequiel emidiu mais mil e era um ribeiro que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas águas que se deviam passar a nado ribeiro pelo qual não se podia passar aqui mostra-nos que quando mais submersos estamos nas águas do rio menos nós vamos ver o nosso próprio eu a água do rio da vida faz submergir o nosso eu esse estado indica a plenitude da graça divina e revela o auge que nós podemos atingir na vida de fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e é isso que ele quer trazer para a sua vida esse rio é semelhante ao Senhor Jesus Cristo é o rio da vida é o rio que nos faz produtivos é o rio que nos dá alimento é o rio que nos dá o seu remédio tudo vem desse rio que você possa adentrar ao rio da vida Senhor queremos te bendizer e te agradecer Senhor nesses dias que tem chovido muito sobre as nossas cidades podemos nos lembrar dessas águas desse rio que vem do teu trono da graça que tem saciado a nossa sede que tem nos levado ao conhecimento da tua verdade aos mistérios do teu caminho ó Deus que não nos contentemos de ficar apenas na margem em lugares aonde ainda o nosso eu prevaleça mas que possamos adentrar cada vez mais nas profundezas desse rio e assim pouquíssimas partes do nosso corpo possam ser vistas e que realmente Jesus seja glorificado em nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Amém 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 Amém